Parecia que ele tava num filme do Scorsese. Tanto de fã que ele falava no começo do filme. Eu falei, ué, é o filme do Scorsese que eu tô vendo agora? De quanto vale a pena, não dá pena, que é o miote. Que é o... eu não sei mais nem meu nome, eu sei mais. Que é Lorena. É que é a Marina. Que é a Isabela. Charles. Xavier. Enfim, assistimos Logan. Primeiro filme de herói do ano. Esse devia ser Logan. O filme. E o primeiro filme do Wolverine, de verdade. Se eu falar só uma coisa aqui, eu acho que tá bom a minha resenha. Eu chorei no final. O mundo sem esperança, os mutantes foram pra... O clima é aquilo ali. É o Logan e o Charles e a menininha numa road trip. Pra chegar a ponto tal da história que você conhece lá dentro. E se a gente falar qualquer coisa além disso, cara... Estraga. É spoiler. Ele é cinco e eu não tenho muito o que falar porque eu estou emocionado com esse filme, velho. Eu queria sangue. Nesse tem muito sangue. Violência. Diálogos. Muitos diálogos. Tá? É um filme mesmo. Não é só pancadaria. Não é só ação. Tem diálogo. Tem até um pouquinho de explicação dos anteriores. Dos primeiros X-Men. Quem não viu, fica sabendo o que aconteceu. Filmaço. É cinco. Cinco mesmo. É cinco. É cinco. Não tem como dar outra nota. Esse vai ser vale a pena. É o maior número de gente mais rápido na história. Porque ninguém consegue. Pois é. Cara, é um filme adulto. Fizeram finalmente um filme adulto digno de X-Men. É um filmaço. Todo mundo trabalhando maravilhosamente bem. A guria é ótima. Eu sou fã dela. Escolheram muito bem. Tomara que ela continue. É cinco. Essa menininha é do caralho. Eu passei o filme inteiro vibrando com essa menininha. Gritando. Cada hora que aparecia ela, suja de sangue. Muito foda. Muito foda. É um filme sério, realmente. A palavra para esse filme é visceral. É visceral. É violento. Tem sangue. Tem carne e fiscina. É emotivo. Nossa. Tem cenas ali que é complicado pelo seguinte. Várias pessoas vão se identificar em situações que você já possa ter vivido durante toda sua vida. Dependendo do arco e dos personagens que estão aparecendo ali. É um filme que não é para fazer isso, mas te remete a isso. Ele humaniza esse universo assim. Mas ele humaniza de uma forma inteligente. Ele realmente traz para uma realidade crua. Uma realidade que seria realmente o que aconteceria ali. Eu realmente não tenho muito o que falar. Eu estou processando o filme ainda. Eu saí meio dormente. Eu julgo que eu peguei os créditos e fiquei lá assim. Qual é o sentido da minha vida? Deu um negócio meio assim. Esse eu criei muita expectativa e foi além. É muito superior a tudo que já passou de X-Men para mim. Então 5. Eu vim assistir esse filme com zero expectativa. Eu não gosto de filmes que falam de super heróis. Então eu nunca tive paciência para querer assistir X-Men. Nem nada do gênero. Um detalhezinho. Isso não é um filme de herói. É. Não é filme de herói. Não tem nada de super heróis, digamos assim. Então eu vim aqui sem esperar nada. Vi o trailer. Eu amo a música do trailer, mas também tá ok. Muito fácil. Botar uma música show de bola e editar um trailer você pode enganar muita gente. Eu acho que foi o filme que eu falei mais palavrão na minha vida. Porque cada cena que passava, eu soltava um palavrão atrás do outro. Sem acreditar no que eu tava assistindo. O filme foi muito além de qualquer expectativa. Pra mim que eu não tava esperando, eu fiquei assim... Garantiu demais. Eu no começo do filme, teve umas coisas que eu via e fiquei assim... Pô, máscara mal feita. Eu gosto de achar defeito nas coisas. Por mais que eu tenha visto uma coisa que eu acho um defeitinho ou outro, eu sou incapaz de criticar esse filme. Pra mim é um sim. Primeira coisa, estou triste. Porque sei que não vou ver um novo filme do Wolverine tão cedo. O Wolverine que eu tô dizendo de Hugh Jackman como Wolverine. Porque ele falou que não vai voltar pro papel. Então, eu fico triste por conta disso. Mas esse filme, ele é tão bom que ele suplanta isso. Só que aí, ao ver esse filme tão bom, eu fico triste de novo. Porque eu me lembro das outras duas porcarias sobre Wolverine que fizeram antes. E eu fico me perguntando por que demônios não fizeram três filmes bons do Wolverine, cara. Porque o personagem, ele é bom, cara. Ele é um personagem profundo que dá pra você contar uma história maneira. Aí, eles me fazem aquela besteira daquele Wolverine em origem. Me fazem Wolverine mortal que eu fiquei sabendo que o final caga tudo. E aí, eu nem vi até hoje de tanta raiva que eu tive. E aí, eles me fazem essa obra-prima do cinema de ação. O filme tem tudo, cara. O filme tem comédia. O filme tem ação. O filme tem drama. E não é comédia idiota. Só pra você rir. Não é isso. Não, não. No momento certo. Sim, sim, sim. É. As piadas, elas são poucas. Não são muitas. Mas elas vêm no momento certo, assim. E, às vezes, não são nem piadas. Você só ri. Às vezes, de nervoso. O Arthur riu de nervoso tantas vezes. Ele não é estábua e ri qualquer hora. Eles riem. Você ri, às vezes, de nervoso por certas coisas. Agora, a carnificina que acontece nesse filme, venha preparado. Não é Robocop style, mas tá perto. Não tá até o último homem, mas tá quase. Hugh Jackman tá fantástico no papel, como sempre esteve. Era o que salvava o Wolverine nos cinemas, era a atuação dele. E nesse, ele tá melhor ainda, porque ele tem uma outra camada em cima do personagem. O Patrick Stewart tá fenomenal. E a garota é o que eu quero daqui pra frente. Eu quero mais ela. Eu quero mais ela nos cinemas, em qualquer filme. Sim, sim. A menina é muito boa. Ela é muito boa atriz. Direção tá muito bem montadinha. Nada sai do lugar. Queria dar destaque aqui pro rapaz que faz o Pierce, o Donald Pierce. O nome dele eu não vou lembrar agora, mas ele também tá no Narcos. E é muito bom, cara. Ele é muito bom ator. E nesse, você fica com ódio dele. Pô, que bicho tinhoso, velho. Tem raiva dele. Tem raiva dele. Eu queria que ele morresse logo. Eu percebi. Você falou uma hora lá. Pô, esse bicho não morre, não? Eu ouvi. É o filmão que ele tem raiva. É o filmão que ele tem raiva. Pois é. É o filmão mesmo. Isso, pois é. Não tem como dar uma nota mais baixa. É cinco. É um filme sensacional. É o que todo fã de Wolverine queria ver no cinema. Pena que a gente não vai ver mais disso. Mas, pelo menos, a gente conseguiu ver esse. Então, acho que é bom a gente ficar feliz, né? E não perca, na segunda-feira da semana que vem, não é isso, Miotti? A gente vai fazer um programa só sobre o Wolverine. Então, assista o filme na semana do lançamento, que é dia... 22 de março. Não sabemos ainda a classificação. Mas deve ser... É. É, se tem cena pós-crédito também. Aqui na cabine não teve... Nenhuma cabine no Brasil teve cena pós-crédito. Acho que nem nos Estados Unidos. E a censura até agora não saiu, tá? Mas é capaz de pegar 16 anos. Acho que não pega 18, não. Se o Deadpool pegou 16? Mais alguma coisa? Aways... Aways...